A Nayara Moura está ao vivo lá no Gol, onde as vítimas estão internadas e vai trazer pra gente as informações, a atualização desse caso. Nayara, muito bom dia pra você. Eu sei que depende do horário em que sai o boletim atualizado do hospital, mas já tem alguma informação? O estado, principalmente da criança, que é a principal preocupação por ser tão frágil, ainda é muito grave? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos acompanham. O estado de saúde dessa criança de 3 anos, o menino, sim, é gravíssimo, é considerado gravíssimo. A gente está esperando o próximo boletim de saúde, que vai sair agora, 8 horas da manhã. O outro baleado, o tio desse menino, de 19 anos, já está em estado estável, inclusive saiu da UTI, está na enfermaria e pode, inclusive, ser liberado hoje. Manu, só lembrando que esse caso aconteceu depois de uma briga de torcidas, a torcida do Vila Nova contra a torcida do Goiás. Algumas pessoas da torcida do Vila Nova, torcedores do Vila Nova, estavam passando em frente a uma casa onde estava tendo uma festa. E nessa festa tinha um torcedor vestido com a camisa do Goiás. Eles desceram e começaram uma briga ali generalizada. Mas o que aconteceu? A briga se estendeu para outros familiares, para outras pessoas que não tinham nada a ver com torcida. Inclusive, a mulher de um desses caras acabou apanhando, ela estava grávida. E aí, aconteceu logo depois a vingança. O torcedor que apanhou com a família dele, algumas pessoas foram atrás desses torcedores do Vila Nova. Eles encontraram esse jovem de 19 anos, que é o tio da criança que está em estado grave aqui no Gol. Os dois, na verdade, estão no Gol, mas como eu falei, o tio está na enfermaria. Eles encontraram ali esse tio e esse menino caminhando pela rua. A criança estava um pouquinho mais atrás. Foi aí que os três pararam o carro e atiraram contra o jovem, que levou dois tiros. E a criança, infelizmente, levou um tiro na cabeça. Manu, os três já foram presos, todos têm passagem pela polícia. Inclusive, o jovem, a vítima de 19 anos, que está aqui no Gol, também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Inclusive, a PM, a polícia, a polícia civil, na verdade, investiga se haveria uma outra motivação para esse crime. Se foi realmente só uma briga de torcida. Mas a gente vê aí um motivo torpe, banal, que acabou levando essa criança, que não tinha nada a ver com a história, que não provocou nada, que estava ali inocente a ficar internada aqui em estado grave. A gente segue acompanhando. É muito delicado o estado de saúde dessa criança de três anos. A gente segue acompanhando o estado dela. E a qualquer momento, a gente pode trazer essa atualização, que deve sair agora, 8 horas da manhã. Manu? Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo para a gente. O coração da gente aperta, né? Você sabe por quê? A briga por si, ela é uma coisa tão idiota. Ela é uma ignorância tamanha, assim, que nada explica. Uma cena dessa, pelo amor de Deus, né? Olha isso. Parece um monte de bicho. Está bicho na mata brigando por causa da comida, da sobrevivência, a lei da sobrevivência. Parece isso. Mas não. Uma briga que começou por causa de uma torcida, porque fulano está com a camisa do time tal, um outro time tal. Sabe? Sério, assim, mesmo que vocês achem que isso vai mudar, eu não consigo entender essa doença, porque isso não é paixão, tá, gente? É uma doença por causa do time. Que você não aceita que o outro torça pelo time diferente. O problema é do outro. O problema é seu se você quer torcer por esse time. Sabe? Se você está ali brigando por causa do time, com todo o respeito aos times, que eu tenho certeza que ninguém do time de futebol, nem a direção, nem o técnico, nem os jogadores concordam com isso. A vida deles não está mudando em nada por causa dessa briga. Em nada. Se ele ganhou, se ele perdeu, ele chega em casa e vai receber o abraço da família, vai receber o conforto da família, se ganhou ou se perdeu. Agora, e aí? E para essas pessoas? A mulher grávida, que também foi agredida, porque a briga começou por causa de torcida, né? Aí a família vai vendo o outro apanhar e vai entrando todo mundo. E aí depois... E esses homens, esses criminosos, porque já tem passagem pela polícia, são criminosos, que param o carro, disparam contra o rapaz e atiram contra uma criança, a cabeça de uma criança de três anos. Você já pensou? Essa criança está gravíssima. Pensa nessa mãe, pensa nesse pai, em pleno dia dos pais. E se Deus abençoe que não, o pior acontece com esse menino. Será que essas pessoas pesam a consciência na hora de deitar e dormir ou não estão nem aí? Porque deve ter filho, né? Deve ter filho. Tem sobrinho se não tem filho. Não é possível, gente. Uma criança inocente. Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar ao vivo com a Nayara, que parece que a Nayara tem novidade aqui pra gente. Nayara, é com você, querida. Manu, a gente, infelizmente, acaba de ter uma notícia muito triste aqui da assessoria do Gol, de que foi decretada já a morte encefálica, ou seja, a morte cerebral dessa criança de três anos, mas há um protocolo a ser seguido. Mesmo com o decreto da morte cerebral, tem que se fazer alguns exames pra realmente confirmar o óbito dessa criança, a morte dessa criança. A família já foi avisada dessa morte cerebral. É uma notícia muito triste que a gente acaba de receber em primeira mão e, infelizmente, temos que passar essa notícia aqui pro nosso telespectador. Essa criança que nada tinha a ver com essa briga, então teve a morte cerebral decretada agora. Mas, como eu disse, tem um protocolo a ser seguido, alguns exames ainda serão feitos e deve sair a confirmação do óbito mesmo, da morte, no fim da tarde de hoje. Manuela? 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 Como a Nayara disse, a família já foi avisada, então a gente tá trazendo essa notícia, né? Claro, com todo respeito, depois da família ser informada da morte dessa criança. Eu acabei de falar, né? E se o pior... Gente, a gente arrepia de trazer uma notícia dessa. A gente tem filho pequeno, mesmo quem não tem, né? Se é pai, se é mãe, mesmo quem não é, uma criança de três anos pagou pela ignorância de uma briga de torcida. Por causa de uma briga, por causa de um que passou com a camiseta do time tal. Sério? Sério? Eu não consigo entender isso. Sabe, assim, eu acho que qualquer pessoa de bem, de coração, que tem um pingo de sentimento no coração, não consegue nunca entender isso. Como é que você parte pra cima do outro, porque o outro torce pra outro time? Ah, ele ofendeu meu time, deixa ele. Pfff, pelo amor de Deus, meninos, três anos, três anos com um tiro na cabeça. Olha esses pais, esses avós, os nossos sinceros e profundos sentimentos. Que Deus conforte essa família, porque não deve ter coisa pior nesse mundo. Se uma criança é tirada do pai, da mãe, por um acidente, por uma doença, isso já dói. Agora, ser levada desse jeito, por causa de uma ignorância, por causa de um acerto de contas, por um tiro na cabeça disparado por criminosos. Misericórdia, gente. Como a Nayara disse, ah, né, todos, aqui, esses são os criminosos, tá? Esses são. Será que dói? Será que tem, com todo respeito aos filhos, não tem culpa, né, dos pais que tem? Será que tem filhos? Ah, não tem. Tem irmãos, tem as mães, os pais. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, uma criança de três anos. Gente, isso é o tipo de notícia de que dói na alma da gente de trazer. Dói na alma de trazer. Porque a gente se coloca no lugar desses pais que devem sentir a pior dor do mundo. Nayara falou, a gente confirma aqui, né, tem os protocolos a serem seguidos. Quem sabe a família não quer doar os órgãos, né? É a morte cerebral. O corpo da criança continua funcionando, mas é a morte cerebral. E aí tem um protocolo a ser seguido para que a morte seja oficializada no fim do dia. Mas a família já foi comunicada. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E aí tem mais o que fazer.